Ah, tudo dói! Onde eu estou? Não me lembro de nada! Não é a melhor manhã da vida de Tyler! Mas alguns goles de refrigerante definitivamente o farão se sentir melhor! Houve uma festa ontem de noite? E por que eu tô usando um manto? Mais perguntas do que respostas! Eu tenho que sair daqui! É tão bom ver a luz do sol! Estranho! Por que aquelas garotas estão olhando assim pra ele? Nunca vi um cara de manto? Mal posso esperar pra sair daqui! Estar aqui é um pouco estranho! Você não pode andar na rua vestido assim! Uma coisa boa é que sua loja de roupas masculinas favoritas está no caminho! Só que existe um problema! Agora, só vende roupas femininas! Que estranho! Mas os funcionários de qualquer loja são os mesmos! Eles sabem como passar despercebidos! Mas essas garotas legais definitivamente vão ajudá-lo a escolher algumas roupas! Sem problema! Nessa loja, o cliente do sexo masculino é rei! Vamos tentar isso aqui primeiro! E isso! Ah, fica tão bem em você! É perfeito! Meninas, parem! Não! Tyler não gostou nada dessa roupa! Encontre outra coisa pra mim! Os desejos do cliente são o seu comando! Mas esse não era o tipo de repaginada que Tyler esperava! Esse não é o seu estilo de forma alguma! E essa loja não é boa pra ele! Ele tem que sair daqui! Talvez um corte de cabelo? Limita Tyler! Mas por algum motivo a barberia começou a fazer manicure pedicure! Onde estão todas as barbas? O que há com essa vibração? Parece que é essa a primeira vez que esses estilistas veem um cara no salão! Senhoras, esperem! Só preciso parar um pouco, ok? É moleza pra essas estilistas! Mas o resultado não foi o que ele queria! Ei, por que eu preciso de caixas? Que tal um pouco de delineador? Não! Eu tenho que ir! Elas deveriam estar gratas por eu não ter pedido pra falar com a gerente! A propósito, seria bom eu ir ver um filme! Mas esses posters... Por que todos os personagens são mulheres? O que aconteceu com o mundo enquanto eu tava dormindo? Onde um cara perdido pode relaxar! Não no escritório de licençamento de casamento! Mas Tyler já está aqui! E não há como se esconder! Ele vai ter que descobrir o que tá acontecendo! Essas meninas estão tão tristes! Seus noivos as deixaram no altar! Não! Há outro motivo! As noivas não veem um homem de verdade há muito tempo! Tyler, é melhor você sair daqui! Essas meninas fariam qualquer coisa pra se casar! Não! Nós o perdemos! Acho que me afastei delas! Isso é um café? Ah, perfeito! É hora do almoço! Mas Tyler não está sozinho nesse café! Essas três já estão preparando seu plano de ataque! Elas estão prontas para lutar pelo único cara na Terra! O que tá acontecendo aqui? Pense, Tyler! Pense, pense! Ah! O que você quer? Esses sorrisos constantes estão ficando irritantes! Eu quero tudo! E esse lado já tá sob ataque! Querida, isso é pra você! Bom apetite! Não, não! Obrigado! Estou esperando o meu pedido! Aí está! Mas não há muito no prato! Essa é sua maior refeição? O que é isso? Comida pra formiga? O caminho para o coração de um homem é através do estômago! Essas senhoras dariam qualquer coisa pra sair com Tyler! Eu não quero sua comida! Tô fora daqui! Pobres garotas! Elas tinham grandes planos pra ele! Eu sei o que fazer! É hora de encontrar pelo menos um homem nessa cidade! Então, Tyler vai para a oficina mecânica! Eles vão dizer a ele exatamente o que tá acontecendo! Ei, com licença, você pode me dizer onde... O quê? Até a oficina tá cheia de mulheres? O mundo mudou muito! Eu tenho que quebrar esse silêncio constrangedor! Você pode consertar meu carro? Fácil! Meninas, vamos trabalhar! Uau! Elas são tão bonitas e fortes! E elas sabem usar o macaco! Não se preocupe, cara! Nós cuidamos disso! Essas senhoras parecem ter tudo planejado! Onde fica seu banheiro? Ao virar da esquina, cara! Sem pressa! Tyler vai apenas arrumar o cabelo! Então, ele conhecerá essas mulheres incríveis! Aqui está o lugar certo! Ah, desculpe! Ok, esse é o banheiro feminino! Então, o banheiro masculino deve ser por aqui em algum lugar! Opa! Erro meu! Dois banheiros e ambos para mulheres? E eu? Não há escolha! Enquanto não houver ninguém por perto, escolha um dos dois! É... Não posso arrumar meu cabelo agora! Vou usar meu charme natural! Uhum! E há uma multidão inteira do lado de fora da porta! Uau! Isso é um menino de verdade! Me pergunto o que ele estava fazendo lá! Estou aqui! Como está indo? Tyler teria se saído melhor arrumando o carro sozinho! O que você fez? Tani! O que são esses strass e essas cortinas? O que você quer dizer? É lindo? Verde rosa! Não é bonita? Não! Tyler não pode viver assim! Nunca mais vou voltar aqui! Então, Tyler terá que passar o resto de sua vida apenas com mulheres! Ele vai ter que se adaptar! Por exemplo, ensinando elas a jogar futebol! Quem disse que as meninas não podem fazer tudo? Tyler só espera que ele possa ser um bom professor! Ei, Kip! Alinha-se! Mas essa Kip só quer brincar! Meninas, parem! Vamos começar com o básico! Venham cá! Vocês precisam chutar a bola lá no gol! Entenderam? É fácil quanto a isso! Mas as meninas gostam de outros jogos! Divertido e não tão chato quanto o futebol! Essas meninas vão deixar Tyler louco! Ok, me deem a bola! Mas essas atletas não são fáceis de acompanhar! Ah, entendi! Meninas, vamos continuar praticando! Ah, o que você está fazendo? Tyler as deixou realmente furiosas! As meninas só querem se divertir! Treinador, por que você não vai descansar na grama? É hora de se divertir! Por que não vamos ao clube? É barulhento, o que significa que é divertido! Mas há algo errado com essa barra! Está tão cheio de fãs agressivas! Mas elas não estão torcendo pelo seu time de futebol favorito! Elas estão torcendo pelo seu casal favorito! Beija! 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 Eeeeeee! Isso vai ser melhor do que qualquer jogo! As garotas gostam tanto do show! Tyler pode sentar-se sozinho no barco! Eu vou querer um pouco de água, por favor! Como alguém pode ser fã disso? Esse show tem um redo estranho! Mas é viciante! Não consigo ficar parado! Eu preciso me juntar à multidão! Que tenso! Ah, ele finalmente largou! Ops! Tyler cometeu um grande erro! Essa equipe não tolera esse tipo de linguagem! Ele vai ter que sair daqui ou terá problemas! Olha! Ele dá de volta com ela! Opa! Acho que fugi! Eu tenho que descobrir a verdade! O que está acontecendo aqui? Há algo de errado comigo? Ou o mundo mudou enquanto eu dormia? O laboratório secreto local precisa saber a verdade! Eu preciso dar uma olhada nesse lugar! Senhor, o que você está fazendo aqui? Tyler foi pego em flagrante! E claro, todos os cientistas aqui são mulheres! Finalmente, elas pegaram um novo espécime! Elas poderão estudá-lo por algum tempo! E agora Tyler está na cadeira! Entre a venosa, as agulhas e tubos em todos os lugares! Senhor, abre a boca! Sente-se quieto e não se mova! As cientistas brilhantes estão realmente empenhadas nisso! Agora elas decidiram tirar amostras de Tyler! Resistir é inútil! Ah, meu Deus! Isso dói! Por que vocês querem meu umbigo, senhoras? Mas essas são cientistas muito sérias! Elas têm que trabalhar com o melhor de sua capacidade! Tyler se resignou a seu destino! Qualquer que seja! Mas isso é demais! Guarde esse dispositivo de tortura! Vou me defender! Ele terá que usar a arma definitiva do homem! Meias sujas! Pra trás! Estou avisando! Ele pode finalmente deixar esse lugar aterrorizante! Se ele sair, estará a salvo! Mas não é melhor lá fora! Existem apenas meninas aqui! De novo! Posso ajudar? Saia de perto de mim! Ele poderia se esconder no sótão daquela casa! Tranque a porta e sente-se no escuro pelo resto de sua vida! Quase lá! Quase lá! Sim! Estão seguro! Ah, meu Deus! Quem mais está aqui? Uau! Tem caras aqui! Eles têm um apartamento de solteiro de verdade aqui! Onde não há mulheres! E você pode jogar videogame! Não é incrível? Você gostou da nossa história sobre o último homem na Terra? Pra onde você acha que os outros homens foram? Nos conta aqui embaixo nos comentários! Deixa seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e clica no sininho para não perder nenhuma das nossas novas esquetes engraçadas sobre garotos e garotas! Aqui no Trum Trum Uau!